Após nove anos em fase de projeto, começaram ontem as obras de duplicação da Avenida Castelo Branco. Aquela que vai lá para a Uel, isso. O investimento é do governo do estado e deve chegar a 3 milhões e meio de reais. Os tapumes já começaram a ser colocados. O canteiro de obras será montado para a duplicação de parte da Castelo Branco. O movimento intenso, principalmente no início da manhã e fim da tarde, preocupa o motorista. Mas os problemas com o trânsito têm prazo para terminar, junho de 2015. Em todas as outras regiões da cidade, essa é uma região que vem tendo uma demanda muito grande por vias de acesso. E eu acredito que até demorou, né? A obra vai desde o Lago Igapó 3 até a rotatória da Avenida Aniceto Espiga. De acordo com o secretário de obras de Londrina, cerca de 200 metros de um terreno que pertence a um empreendedor precisa ser desapropriado. Existe um pedaço que ainda está em negociação com o proprietário, que esta área não está loteada. Mas nós estamos ajustando isso. Acredito que no decorrer desta semana, ou no máximo na próxima, a gente já tenha isso definido. A duplicação vai custar 3 milhões e 500 mil reais. Recursos do governo do estado. Aqui haverá a construção de duas pontes, uma de 32 metros sobre o Lago Igapó e outra de 14 metros sobre o afluente do córrego Rubi. O lago precisa também ser rebaixado em um metro. Estudos de impacto ambiental já foram realizados. Assim que as obras terminarem isso daqui a um ano, outros pontos também vão receber melhorias. Como o recapiamento desta parte da via, a instalação de uma sinalização adequada e calçadas para uso dos pedestres. No decorrer dos 365 dias em que a avenida passar por obras, pode ocorrer dela ser interditada. Em determinados momentos pode ser até que seja necessário. Especialmente quando for trabalhar com um equipamento pesado para o lançamento das vigas das pontes. As obras de duplicação vão interferir também na circulação de veículos em bairros próximos, como o Versailles. Mas quem usa o trecho acha que vai melhorar. Diminui o trânsito, né? Duplicou, diminui pra caramba. É bom, melhora o fluxo de veículos, acho que a rapidez. Principalmente no horário do pico da UEL, que tem muito trânsito, acho que vai melhorar sim.